Olá! Se está pensando em renovar a casa, olha só essas ideias de como utilizar o azul Tiffany na decoração. Sofisticado e delicado, o azul Tiffany é uma cor muito famosa e desejada em projetos de design de interiores. Cheia de personalidade, a decoração azul Tiffany se destaca no ambiente e o mais legal é que essa cor pode sim ser combinada com várias outras cores, além de se harmonizar facilmente em diferentes estilos de decoração. Muitos confundem o azul Tiffany com o azul turquesa e tudo bem ter essa dúvida. Na verdade, o Tiffany é uma variação do turquesa, que também é uma cor muito ligada ao refinamento. Isso porque o azul turquesa recebeu esse nome em função de uma pedra natural que, desde a antiguidade, é usada para a produção de joias e itens de luxo. Essa cor pode ser usada de diversas formas na decoração, porém é necessário lembrar que o azul Tiffany é bem marcante e por conta disso precisa ser usada da maneira correta nos ambientes, evitando que a decoração fique sobrecarregada. E para isso você pode optar por um único item maior que tenha essa cor, como uma cômoda ou mesmo uma poltrona azul. E se desejar, investir em itens menores para decoração azul Tiffany, como almofadas decorativas, por exemplo. Ou, se preferir, pode pintar uma parede. A princípio, utilizar a cor na parede pode parecer algo ousado, porém há maneiras de investir em uma decoração azul Tiffany para parede sem sobrecarregar o ambiente e para isso a principal regra é escolher uma única parede do ambiente para que ela se destaque na decoração. Isto vai depender das suas expectativas para o ambiente e também para qual estilo de decoração foi escolhido. Já para a decoração de banheiros e cozinhas, você também pode usar revestimentos de parede, cerâmicos nesta cor. Pode ter certeza que o seu ambiente ganhará uma cara nova e cheia de personalidade. Se te inspirou o vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Se for novo aqui no canal, se gostou deste vídeo, se inscreva para receber nossas novidades todos os dias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!